Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer um vídeo também em parceria com algumas amigas aqui no YouTube Eu gostaria muito de deixar aqui o meu carinho, deixar um grande beijo para a Cristina O canal dela também está participando e foi ela quem me convidou para participar desse projeto E eu fiquei muito feliz, gosto demais do canal da Cristina, ela tem várias dicas maravilhosas Eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim como todos os canais que estão participando aqui As meninas são super feras nas dicas de dona de casa, nas dicas de maquiagem, do dia a dia Então tem muito entretenimento para você, eu tenho certeza que você vai gostar É só clicar aqui no box de informações e acessar todos os canais e conferir todos os vídeos Hoje a minha receita, ela vai ser uma receita super rápida, prática e saudável Às vezes você está assim, à tarde, com uma vontade enorme de comer um docinho, de beliscar alguma coisa com um cafezinho Então prepara aí que hoje você vai ter uma dica super bacana Eu vou fazer para você um cookie de banana com aveia e mel Então vamos lá conferir o passo a passo dessa receita, vem comigo Esses são os ingredientes que você vai precisar para fazer esse cookie Você pode agora mesmo preparar para você A gente vai precisar de duas bananas, três colheres de aveia Essa colher de sopa que eu estou mostrando aí para você E uma colher de mel Então agora a gente vai começar a preparar o nosso cookie Quem quiser também pode utilizar aquelas gotinhas de chocolate para colocar também A gente vai começar descascando a banana E aí a quantidade você pode ver Se você quiser fazer para a família toda e tiver convidados, bastante gente Você pode dobrar essa receita Já amassei toda a banana E agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes Eu vou acrescentar três colheres de sopa dessa minha aveia Ela é mix 7 grãos Esse mix em 7 grãos, essa farinha, ela é muito boa Ela é forte em fibras Ela tem quinoa, ela tem aveia, tem cevada, tem centeio E germem de trigo e amaranto Coloquei três colheres de sopa bastante generosa dessa minha aveia E agora a gente vai mexendo um pouquinho No último eu vou acrescentar uma colher de mel Vou montar os meus cookies nessa forma Para colocar no forno pré-aquecido Meu forno já está ligado E agora vamos lá montar aqui os cookies Eu pego sempre uma colher assim, ó E aí a gente pode fazer, olha, nesse formato aqui Redondinho de cookie E aqui nessa hora você pode colocar as gotinhas de chocolate Se você preferir Ou se você preferir também pode colocar aquelas gotinhas de passa Uva passa, uva passa Eu não tenho Então eu vou fazer assim mesmo como a receita original Prontinho Já montei os cookies aqui Eu fiz um cookie bem grande E agora a gente vai levar para o forno Meu forno está aqui Forno pré-aquecido E agora é só esperar assar O cookie já está pronto, gente Agora eu vou retirar aqui, olha, do forno Esse foi o resultado final do nosso cookie Olha que delícia Ele ficou bem assado Olha, uma delícia E agora com esse cafezinho Vai ser o meu lanchinho da tarde O meu do meu marido Espero que você tenha gostado E que faça também na sua casa Espero muito que você tenha gostado da receita Ela é super rápida e prática de fazer Além de deliciosa e saudável Não deixe de avaliar esse vídeo Se você gostou Dê um joinha aí para mim Compartilhe com seus amigos Eu convido você também Para ir lá no canal das minhas amigas Também conferir Tem muita receitinha bacana Eu tenho certeza que você vai gostar Mais uma vez O meu muito obrigado para a Cristina Cristina, muito obrigada por me convidar A fazer parte aí desse projeto Super bacana Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!